Ferinha, Betilde, ben, 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 estamos no ar, Ferinha. Acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã, em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto. Voltamos ao estúdio. Inês e Matilde